Por que que um homem ou um ex, que até então você saiu lá um tempo, um ex-namorado, aí vocês acabaram brigando, aí ele foi lá e te bloqueou nas redes sociais? Bloqueada está. Aí, sem mais nem menos, você vê que ele foi lá e te desbloqueou, seja do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, lá está a cara dele aparecendo no seu celular de novo. Aí você se pergunta, ué, até então eu estava bloqueada, por que, raios, este homem resolveu agora me desbloquear ou voltar a me adicionar no Facebook ou no Instagram, voltou a me seguir, a troco do quê? O que passa pela cabeça do homem? Gente, ele foi lá no ímpeto e te bloqueou. Aí passa um tempinho e ele fala, te desbloqueia. O que é isso? Ele joga uma isca para você. Por quê? Porque ele sabe que você vai ver a cara dele lá. Ou, por exemplo, se ele está te adicionando de volta no Facebook, ele vai pensar, eu vou adicionar, ela vai morder a isca e vai vir me perguntar se está tudo bem, como é que está, ou, ah, resolveu me desbloquear. Ou seja, ele está jogando a isca para você ir atrás dele. E a gente não quer isso. Principalmente se o motivo do término ou do afastamento foi dele, ou porque ele não queria assumir uma relação, ou porque vocês brigaram por algum motivo e ele foi lá e terminou. Então, assim, o homem terminou, o homem não quis assumir alguma coisa, ele que venha inteiro, bonitinho, como mando figurino, atrás de você para conversar, feito homem de fato, agindo corretamente. Essa coisa de ficar jogando isca para você ir atrás, na verdade, é uma armadilha, porque a partir do momento que você vai atrás, quem é que está dando as cartas aqui, você ou ele? Ele. Ah, mas Fernanda, foi ele que me desbloqueou, foi ele que me adicionou. Ok, só que desbloquear, adicionar e nada, é a mesma coisa. O que vale para mim é o homem realmente, de fato, vir atrás de uma mulher, chamá-la para conversar, puxar assunto, querer se encontrar novamente. Querer agir de acordo, essa coisa de, ah, vou jogar uma isquinha aqui para ela, para ver se ela morde, isso para mim não é coisa de homem, meio homem, talvez um projeto de homem. Então, não conta, gente, não conta. Então, a gente tem que ficar bem esperta. Hoje em dia, o que não falta é tecnologia nova, app, aplicativo, para ferrar com a gente. Então, a gente tem que ficar bem esperta, porque numa dessa, óbvio, né, nosso coração já se enche de esperança, de alegria, já pensa, olha, ele mudou, ele me desbloqueou, então tem uma chance, então a gente já fica cheia de esperança e corre e morde a isca. Não pode, minha gente. Tem que deixar o cabra caçar, gente. O homem não gosta de caçar? O homem tem o instinto de caçador, então deixa ele caçar. Deixa ele vir atrás da mulher dele, deixa ele ser homem, que é o que está faltando hoje em dia. A mulherada não deixa os homens serem homens e agirem como homens. Não estou aqui levantando a bandeira do machismo ou do feminismo, não é isso. Mas é que os homens, parece que estão no DNA deles. Eles gostam dessa coisa da conquista, dessa brincadeira de gato e rato. Então, não tira o docinho da boca dele, minha gente. Deixa ele vir atrás de você, deixa ele te procurar, deixa ele ficar pensando na cabeça dele o que é que ele vai fazer para chamar a sua atenção ou como é que ele vai te abordar ou o que é que ele vai vir puxando assunto, falando do quê. Eles gostam disso. E quanto mais ele se esforça, mais ele valoriza, mais ele se enrola, mais ele se apaixona, mais ele quer ficar perto e mais que ele vai querer fazer de tudo para que você olhe para ele. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto